Meninos, cultura viva, tudo bem? Uma boa tarde, uma linda semana pra vocês. Continuemos assim, né? Em quarentena, nos cuidando, cuidando de quem amamos. Mas, olha, atividades, tá? O Google Sala de Aula tá repleto de atividade pra vocês. Oitavo, primeiro, segundo e terceiro ano. Sexto e sétimo, direto no aplicativo WhatsApp, tá? Diretamente com os pais. Peço a gentileza de fazerem as atividades. E, à medida que forem terminando, vão me avisando pra que eu possa estar postando mais. Mas, professora, tem conteúdo que a gente ainda não viu. Como é que nós vamos fazer? Fiquem calmos. Tudo será explicado. Assim que nossa vida voltar ao normal. E, se Deus quiser, será em breve. Eu só peço que vocês antecipem. Pra que vocês já chegam na sala de aula com conhecimento prévio. E, assim, fica mais fácil. Tanto pra vocês, quanto pra mim. Tá? Então, tô doida pra ler uma frasezinha lá. Ah, prof, posta mais se nós já terminamos. Beleza? E não é pra um ou dois alunos, não. Pra todos da turma. Lembrando que, quando a gente voltar, vou olhar os cadernos e será avaliativo. Beleza? Outro detalhe. Se cuidem. Mantenham-se em casa. Eu sei que os jovens estão muito acostumados com isso, né? Também não. Tô quase surtando. Mas é hora de ficarmos em casa e cuidarmos de quem mais a gente ama, né? Então, galerinha, um grande beijo. Qualquer coisa, tô aqui. WhatsApp, Facebook, Instagram, Google Sala de Aula. E podem contar comigo. Beleza? Uma boa semana de estudos. Não estamos de férias. Grande beijo pra todos vocês. Muita, 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 muita saudade. E, em breve, a gente mata ela. Ok? Beijo.